Bem-vindos! Finalmente eu vou mostrar a casa pra vocês. Estou muito orgulhoso já de poder apresentar pra vocês e começa aqui com o Bartosinho, né garotão? Ah, mas antes de entrar, deixa eu mostrar aqui a parte de fora, né? Então, o meu transporte principal, bicicleta, então tá aqui. Meu hobby tá sendo fazer carvão, fogo e tudo mais, com as coisas que iriam pro lixo quando eles fazem poda. Aqui tá algumas das minhas ferramentas, né? Pra aproveitar, não tô cortando nenhuma árvore pra fazer isso. Eu pego as que já estão sendo cortadas, né? Aqui, vocês acho que já viram, né? Que a gente colocou essa tela pra miar, poder tá à vontade, né? Aqui a entrada dos quartos, um, Manuela, Antonella e o de casal, que tá aqui, né? Já tem aqui a caixa de areia, um arranhador, outra caixa de areia, a fontinha que eu não liguei ela ainda aqui dentro, tá lá fora. Por aqui, gente, vem os gatos, tá vindo bastante gato, tá? Já vieram pelo menos cinco gatos diferentes e tem um gato pretinho que sempre vem aqui e nem sempre os encontros são muito amistosos, tá? Mas eles não estão brigando através da tela, não. Bom, esses espelhos aqui é um teste que eu tô fazendo pra jogar luz. Tem toda uma parte da casa que não pega a luz do sol, bom, então eu tô quebrando a cabeça aqui pra trazer mais luz. Vamos entrar. Pessoal, pode ir? Podem vir. Ah, olha que legal, um sininho. Que nem sempre a gente ouve, então tem essa campainha que aí eu posso ouvir em qualquer lugar que eu tiver, em qualquer lugar do planeta que tenha celular, né? Podem entrar. Bartô tá recepcionando todo mundo e ele tá sem fralda hoje. Entra, entra, entra. Aqui, inspirador robô, internet, escolheiras, Bartô, Bruno. E aí eu vou acelerar sem eu ficar dando todos esses detalhes, vai demorar muito. Bom, sala da lareira, eu amo fogo, então eu passo um bom tempo da minha vida aqui na frente. Um lugar que a gente nunca usa, porque a gente sempre gosta de ficar nessa mesa aqui fora, que tem uma rede, eu gosto de ar livre, eu gosto de ficar vendo os passarinhos, tem ali onde eu faço fogo também. lareira externa, vamos dizer assim. E por isso que eu tenho que fazer carvão, porque se não é carvão, vem muita fumaça. Então eu aproveito a madeira que é um jogafora, transformo em carvão, carvão, transformo em calor e fogo. Veio com uma lousa, a Antonella é louca pela... A Antonella, Taylor. Então aqui tem a história da Taylor. Não aguento mais ouvir falar em Taylor Swift. Cozinha, eu tenho onde eu jogo aqui todos os lixos orgânicos, acho que a Ana tirou, porque vocês iam fazer um tour, então ela deu um tapinha. O Brunão está aqui, essa parte eles gostam muito da casa também, porque é daqui que sai toda a comida. Vamos lá. Ovos orgânicos, eu sempre só compro ovo orgânico, é uma briga aqui em casa, porque é mais caro, mas não é orgânico. Galinhas livres, que podem tomar sol e tal, pelos benefícios do ovo, mas também pelo bem-estar das galinhas também. Eu já estudei e sei como uma galinha que não é livre como ela vive, e é horrível, é muito apertado mesmo. Aqui é minha bagunça toda, mas o lixo orgânico vem para cá, para o meu minhocário, que agora ele vai crescer e vai ter muita minhoca. Aí é outro dilema que a gente vai ver, se a gente vai dar as minhocas em excesso para os passarinhos, a Ana fica super chateada, porque ela fala, você que cuidou dessas minhocas todas, você vai dar para os passarinhos comerem? Vamos correr aqui, banheiro, lavabo, fiquem à vontade, pode usar a casa de vocês. Bom, aqui é uma sala íntima, que dá para os quartos. Aqui é o quarto das meninas, aqui é a faixa de Gaza, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Está uma aqui, uma aqui, aí aqui é o conflito. Uma entra no quarto, a outra elas estão amando cada um ter o seu quarto. Vem ver aqui, esse é o quarto da Antonella. Eu ia falar que não está muito do jeito da Antonella, mas eu estava errado. Olha aqui. Ela fica criando coisas aqui. Está sim, está sim do jeito dela. Ela é a artista da casa e é bagunceira. Olha a caixa de bonecas. E ela tem um espírito acumulador. Então, a gente vai ter que ajudar ela a se desfazer de coisas. Banheiro. Quarto da Manu. Eu estou invadindo mesmo. Desculpa, meninas, depois que vocês olharem esse vídeo. Então, esse quarto aqui geralmente já fica muito mais organizado. Esse é o dia a dia do quarto normal. Quarto do casal. O nosso closet, que a Ana falou não, mostra de jeito nenhum. Falei para o pessoal adivinhar justamente a intimidade, a nossa bagunça. Claro, temos aqui... Tem vários lugares esse topinha pela casa, tá? Aqui é um dos lugares que tem. Caminha dos cachorros. A MIA na casinha preferida dela é absurdo, como ela gosta dessa caminha. Essa caminha foi baratinha. Uma das coisas mais baratinhas que a gente comprou e é a que ela mais gosta. Isso já faz anos, tá? Banheiro, que também tem tela, tudo mais. E aqui é aquela saída da MIA que vocês já viram. Uma das coisas aqui, né? Tem muita vida natural. Então, assim, eu amo, mas tem alguns riscos. Até mesmo doença de outros gatos que vêm aqui. Aqui passa saruê. Até coati tem aqui, né? Macaquinho, tudo mais. Então, eu tenho que tomar cuidado não só da MIA não fugir, mas de não sair uma briga dos cachorros não caçarem algum outro bichinho, tá? Pelos bichinhos e também pelos cachorros. Esse aqui é o quarto de visitas que eu acabei transformando meio que no meu escritório. O Bartosão e, claro, temos mais estopinha. Estopinha domina a casa, por incrível que pareça, né? Temos a estopinha aqui, temos a estopinha aqui, a minha bagunça. banheiro do quarto de visitas. A gente quer deixar um quarto preparado aqui, né? Desculpa a bagunça, mas se vier visita eu tiro tudo muito rápido. Aqui a MIA estava arranhando, então a gente colocou um pano e aí rolou uma discussão na internet, tá? Discussão que eu quero voltar nela. Uma é tem tecidos que os gatos gostam mais ou menos de arranhar e os arranhadores naturais. Eu coloquei esse pedaço aqui de madeira e aí a polêmica está dando. Bom, isso aqui não tem algum fungo como esporotricose que pode dar um problema para a sua gatinha ou para a família? Então, quem quiser acompanhar essa discussão, né? Vai ser em outro post, porque senão a apresentação vai ficar muito longa. Finalmente, e última parte, para fora de casa. aqui é onde as coisas realmente acontecem. Nesta cozinha e nesta mesa, embora a Ana dominou a outra cozinha. É, mas lá é para preparo, né? E aqui é para consumo e para socializar. Então, aqui é o lugar que a gente de fato ama na casa, tá? Fogão à lenha, forno à lenha, por isso que eu fico tão louco ali pelas madeiras que vão jogar fora, né? aqui é uma churrasqueira, tem até um negócio de rodar os espetos, não está na tomada, mas ele fez, nunca tive isso antes. Uma geladeira que não funciona, né? E, vem cá, essa é a vista que a gente gosta, de ficar vendo os passarinhos, a vegetação. esse aqui é a pata de elefante que eu troquei, eu tinha uma no outro, tinha no apartamento e de repente, para minha surpresa, tem uma pata de elefante gigante. Vários elefantes. Vários elefantes, né? Não são vários elefantes, é uma pata só, a pata, chama pata de elefante por causa dessa parte aqui, para quem não sabe, parece mesmo uma pata de elefante. Nesse caso, um elefante dez vezes maior do que o normal, eu diria, mais ou menos, né? Aqui, falando para as meninas, cuidado, porque bate na parede, né? Então, toma cuidado. E, por último, e também motivos de grande movimentação no Instagram, da piscina. Por quê? Porque piscina pode ser realmente bastante perigoso para os pets, tá? E eu vou mostrar tudo o que eu estou fazendo para garantir a segurança deles, mas, por enquanto, só vou mostrar aqui o que está acontecendo hoje. A gente colocou uma capa nova, vai ter um enrolador e eu estou cuidando da segurança e do aquecimento e da economia de produtos e tudo mais, tá? Então, essa capa aqui é muito legal para aquecer a piscina e usar menos produto. E o pessoal aqui é da Atico, os que muitos de vocês conhecem, que ela é bem famosa nessa área de piscina. e temos aqui o Juliano, né? Marcel e, peraí, Fábio. 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 Qual que é o seu nome? Luíde. Luíde. E aí, eles estão aqui ajudando a gente a montar. Então, a capa já está aqui e a gente está vendo o enrolador da capa, tá? Inclusive, mandem dúvidas, perguntas, etc, porque eu vou dar um bastante destaque aqui para a piscina, né? Falar em termos de segurança, cuidados, pet, criança, porque agora aqui tem, aqui tem tudo. Ó o Brunão ali, olha, num dos passatempos preferidos dele, escovando os dentes de forma natural, né? Aqui eu já comecei, eu dei já uns ossos para eles, porque aqui dá para, daria até para eles enterrarem e serem um pouco mais cachorros. mais selvagens, né? Mas eles ainda não começaram a enterrar nem nada, mas eles gostam, eles gostam muito de ficar limpando os dentes dessa forma e ajuda, ajuda. Os dentes do Bruno são... Gente, é isso, esqueci de alguma coisa? Passamos pela casa toda, né? Então, está aí, portas abertas para amigos, família, sejam muito bem-vindos.